Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sabe por que eu pergunto todos os dias? Porque eu me importo com vocês. Lembre-se de lavar as mãos muitas vezes ao dia e de ficar em casa. E, se precisar sair de casa, usem máscaras e mantenham o distanciamento. No encontro anterior, colocamos um logotipo personalizado no perfil. Hoje, iremos aprender a fazer um banner personalizado e colocar no canal. Então, vamos para mais uma videoaula? Vamos fazer a capa do canal usando as funções do site do Canva. O Canva também tem as versões por aplicativo. Então, vamos personalizar a identidade visual do seu canal? Primeiro, aperte o ícone do Chrome. Na guia de pesquisa, você vai digitar o endereço. www.canva.com Aperta pesquisar. Se for a primeira vez que vai utilizar o site do Canva, será preciso fazer um cadastro super simples, usando o seu e-mail e criando uma senha. Então, ó, você vai clicar aqui. E ele vai direcionar para a página, porque eu já tenho um cadastro feito. Essa é a página do Canva. Então, ó, tem vários modelos. Vocês vão mexer até chegar na arte de canal do YouTube. Clique em cima. Olha só, mostrou os modelos maiores. Então, você pode escolher qualquer modelo. Olha só. Ou escolher esse modelo em branco para você personalizar do seu jeito. Tá? Eu vou escolher um modelo. Este. Clique em cima dele. Esse sinal de mais aqui, ó. É onde você vai clicar para fazer as formatações e pegar as outras ferramentas. Essa cor de fundo, gente, ela sai. Então, ó, antes de começar, eu vou buscar o modelo padrão do YouTube, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais. Ele vai mostrar as opções que ele tem. Eu vou buscar uma foto. Ó. Então, eu vou fazer o upload da foto. Ele vai mostrar as minhas fotos. Eu quero este modelo aqui, ó. Só clicar ali e entra, tá vendo? Olha só. Esse modelo, mesmo você escolhendo já um fundo padronizado, personalizado, você pode usar ele. É super interessante. Você vai aumentar, ó, o tamanho do seu fundo. Tá vendo? Ó. O tamanho do fundo que você escolheu. Por quê? Como a sua capa vai ser visualizada no telefone, celular, no computador, ou pode ser também no tablet, ele já vem com as medidas certinhas, ó. Nessa parte vermelha, vai visualizar quem estiver vendo no celular. Então, eu deixei para vocês verem, ó. Porque se a gente deixar assim, sem esse modelo, você não vai saber o tamanho certinho. Tá bom? Então, eu vou voltar, ó. Depois, ó, não tem problema, a gente joga fora, tá? E a gente vai continuar com o fundo que você escolheu. Só pra gente digitar o nome certinho. Tá vendo as letras? Você vai clicar. Vai aparecer a caixa de texto. Mas se você não gostar desse texto, dessa letra, você vai buscar outro modelo. Lá no sinal de mais, você vai apertar. Ó, mas antes, vamos jogar a caixa fora. Clica no baldinho que está logo abaixo, aqui, ó. Que é a sua lixeira. Ó, ele pergunta, vai excluir o elemento? Sim, ó. Ele jogou fora a caixa, tá vendo? Eu vou jogar aquela outra também. Ficou mais uma caixinha lá, ó. Jogou fora. Sinal de mais. Texto. Ele mostra várias letras diferentes. Tá vendo, ó? Vários modelos. Eu quero um que tá lá embaixo. Quero essa letra aqui, ó. Então, ó. Eu vou usar só a fonte que ele tá me mostrando, tá vendo, ó? Então, eu vou pôr maior aqui. Só pra eu digitar. Pra aumentar, gente, ó. Basta colocar o dedo nesta bolinha aqui, ó. Você aumenta. Ó. Pra fora aumenta. Pra dentro diminui. Ou, nós podemos ir na barra que eu já vou mostrar pra vocês. Clica dentro. E vamos digitar o texto. Cultura. Digital. E tal. Tá? Muito bem. Lembrando, se você achou que ficou grande, nós vamos diminuir. Lá na barra inferior. Vamos diminuir. Aqui. Embaixo, depois do orégano, vocês vão encontrar um tamanho. Clica nesse número que tá escrito PT. Ó. Tá? Aí, você vai mexer, ó. Pra diminuir, ó. Tá bom, ó. Só mexer pra lá e pra cá, ó. Ok? Pra mover a caixa, basta você colocar o dedo na caixa e levar pra onde você quer, ó. Deixar aqui. Olha só. Essa caixa pequena que está embaixo, eu vou clicar e jogar fora. Essa daqui, ó. Tá vendo que ficou grande? Essa aqui, ó. Eu vou jogar fora. Então, vou voltar ao normal. Vou clicar nele e vou jogar fora. Ó. Excluir. Ficou só a caixa da cultura. Então, vou centralizar ela. Aqui embaixo, você tem a opção de centralizar, ó. Tá vendo, ó? Só ir apertando que ele vai pra onde você quer. Muito bem. Também dá pra você trocar a cor, ó. Vermelho. É que tá vermelho no vermelho, vai parecer que estranho. Mas... Depois, nós vamos tirar o fundo vermelho e vai dar pra ver direitinho. Olha só. Ó, colocando o dedo nessa cruz, você continua mexendo, tá? Ó. Ajusta, põe certinho onde você quer. Solta. Agora, nós vamos precisar de mais uma caixa. Novamente, no sinal de mais. Texto. Eu vou pegar... Esse aqui, ó. Sozinho. E vou digitar... E... Do... Recacional. Vou tirar do lugar. Olha só. Vou deixar ele aqui embaixo. Vou aumentar um pouquinho. Assim. E vou deixar também em vermelho. A cultura digital. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Opa. Pronto. Melhorou. 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 Ajustei. Está centralizado do jeito que eu quero. Agora, você vai clicar na caixa, ó. E vai excluir. Tá vendo, ó? Que tá marcado em volta. Tá selecionado. Só jogar fora. Só jogar fora. Olha lá, ó. Está pronto. Se você quiser colocar mais algum ícone ou alguma outra imagem, é só colocar. Eu não vou colocar porque esse fundo já tá bem bonito. Mas eu vou mostrar pra vocês onde que pega. Novamente, no sinal de mais. Você tem aqui, ó. É... Elementos. Clica em elementos. Ó. Tá abrindo. Tá vendo, ó? Se tivesse algum... Algum ícone a ver com o seu tema, ó, né? Só você clicar. Tá bom? Ó. Eu não quero. Ó. Florzinha. Vou pegar pra vocês perceberem. Bom, essa daqui tem azul, combina com o meu fundo, ó. Só clicar. E ele entra. Ó lá, ó. Se eu quisesse, ó. Você deixa onde você... Onde você acha melhor. Tá vendo? Ó. Tá? Mas eu não quero, tá bom? É só pra vocês saberem. Se for uma foto, a mesma coisa. Sinal de mais. Ó. Fotos. Só você clicar em fotos. Que ele vai buscar. Tudo bem? Ó. Fotos. Aí você vai pegar a foto da onde? Da internet? Da sua galeria? Ó. Da internet. Tá aqui, ó. Ele ofereceu. Vou escolher qualquer uma, tá, gente? Só pra gente testar. Ó. Vamos pegar esses coqueiros aqui. Clica. Ó lá. Apareceu, ó. Tá bom? Então, eu não quero, tá? Ó. Vou deletar. Pronto. A minha capa está pronta. Então, agora, ó. Aqui em cima. Você vai apertar pra baixar a sua capa. Clica. Ó lá. O que você quer fazer? Baixar. Baixar. Ele vai baixar em PNG, tá bom? Baixar. Ó. Tá? Baixando, ó. Baixou. Tá certo? Pronto. A nossa capa está pronta. Agora, vamos colocar no nosso canal. Então, vai para o menu de aplicativos pra gente colocar no canal. Agora, no seu canal, você vai apertar o botão personalizar canal. Mudou a tela. Deixa eu ampliar aqui. Aqui no canto direito, na parte superior, você vai apertar. Vai aparecer esse lápis. Aí, ó. Você vai clicar, editar arte do canal. Aperta. Olha lá. Selecione uma foto no seu computador. Aperta. Arquivo, no meu caso. Vou pegar a minha capa. Galeria. Olha aqui a minha capa. Clica. Em cima da sua imagem. Olha como vai ficar, gente, ó. Aqui, quando você olha pelo computador. Aqui, quando você olha pela TV, ó. Vai dar pra ver toda a sua capa. Tá? E aqui, visto pelo celular. Tá bom? Ó. Vamos apertar. Selecionar pra salvar. Salvando, ó. Entrou a capa. Certo? Certo? Ó lá a capa, como ficou. Legal, né? Ó lá. Cultura digital, educacional. Pronto. Vocês aprenderam a personalizar a capa e colocar no seu canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, tá? Tchau. E aí? Gostou de personalizar a identidade visual? Do seu canal? Deixe seu comentário registrado e até o nosso próximo encontro. Eu vou salvar com vocês a imagem padrão do YouTube pra fazer o banner quando vocês precisarem. Então, entra no Google Chrome, digita modelo de banner. Modelo de banner. Modelo de banner. Modelo de banner. Aí você vai digitar o tamanho, que é 2.560. 1.440. Esse é o tamanho do modelo, tá, gente? Tem que pesquisar esse tamanho. Pesquisa. Aqui, ó. Trouxe, né? Vamos clicar aqui, ó. Ver tudo. Vou salvar o mais claro dessa vez. Você clica na imagem. Ela vai ficar maior. Você clica novamente, segura. Vai abrir essa caixa. Ó lá, ó. Fazer o download da imagem. Ó, já tá fazendo. Ok, gente? Fez o download, baixou. Foi pra sua pasta download. Depois você vai na pasta download e põe na pasta de galeria. É. Obrigado.